Olá, bem-vindos aí, muito obrigado a todos vocês aí que são esses enormes colaboradores do canal aí. O que eu estou querendo compartilhar com vocês, gente? Um defeito muito simples que acontece nessas assadeiras ou fritadeiras, seja o que você quiser chamar, o que acontece é o seguinte, esses aparelhos, às vezes tem um fusível térmico, é esse aqui, e ele queima às vezes muito, né? Esse fusível aqui, ele é de 117 graus, me parece. Deixa eu conferir aqui, peraí. Isso, 117 graus. Eu não achei ele aqui, o mais próximo que eu achei foi esse aqui, 121 graus. Esse aqui veio bonitinho, marcando 250 volts, 121 graus, né? 10 ampere. Esse aqui não fala nada disso, só fala 117 graus, mais nada. Então, o mais próximo que eu achei é esse aqui, eu vou colocar esse aqui, mas o que que acontece? Aqui, se você virar ela, você já vê aqui a resistência, né? No lado oposto dela, ou seja, o lado de baixo, né? Aqui já está visível a resistência. Então, aqui tem dois pinos, tá certo? Quando você liga ela, aí vai entrar energia por aqui, não, corrente elétrica, para aquecer essa resistência aqui e fazer esse aparelho esquentar, né? Para você fritar ou assar aí, o que você quiser. Então, isso é que queima muito, ok? E onde é que ela fica? Ela fica aqui logo, aqui no cabo dela aqui, ó. Tá certo? Essa peça aqui que você encaixa ela aqui, né? E aqui fica o controle de temperatura dela. Tá certo? Isso aqui, ó. Aqui ela vai até 200 graus, né? Vai até 200 graus, ó. Ok? Então, aí, esse fusível aqui é um fusível térmico. Então, quando ele queima, o que que eu faço aqui? Eu corto o velho, tá certo? Como eu cortei esse aqui, ó. Corta as pontinhas quase rente, né? Tá certo? A peça aí, ó. Para me sobrar uma planta aqui, porque aí eu faço a emenda do novo, tá certo? Como esse conectorzinho aqui, eu acho meio complicado achar eles por aqui. Tá certo? Esses terminais aqui, ó. Então, façam medo no próprio pedaço que sobra aí, ok? Então, tá aqui a outra parte, ó. Então, o que acontece é o seguinte. Queima muito esse fusível. Ou então, ela quebra o cabo, né? Às vezes, em um dos fios aí, às vezes, de tanto mover para lá e para cá, ele acaba quebrando aí. A maneira que ele pode quebrar também aqui no pezinho do pino aí, né? Então, talvez, se quebrar aqui, você vai ter que comprar um pino aí e trocar, substituir. Ou, se quebrar aqui também, você vai ter que cortar um pedaço, tirar o quebrado fora, né? E emendar de novo aí, aqui nas conexões, ok? Então, é isso. Então, eu vou... Ela não estava funcionando. Conforme eu falei, tá queimado o fusível. Deixa eu testar ele para vocês aqui, para vocês não acharem que eu estou de enrolação. Só um pausa aí. Já acontece aí ligado, na escala de 200 ohms, né? Agora, vou colocar aqui, ó. Terminal um e outro, ó. Não tem nada. É totalmente aberto, ó. Ó, ok? Vou pegar o novinho aqui, para vocês verem, ó. Olha lá. Certo, ó. Olha lá. Ó. Então, esse está aberto, queimado, ok? Então, eu vou substituir ele e a gente vai olhar aqui. Então, aqui eu vou mostrar para vocês, porque depois que eu colocar aqui o espaguete aqui, ó. Ele vai cobrir, ele não vai dar para vocês verem medo, tá certo? Olha. Gosto de fazer uma emenda bem apertadinha, tá certo? Para não ficar com mau contato, nem nada. Está bem apertadinha. E agora, eu vou fazer com essa outra parte aqui, ó. Tá certo? Olha. Fazer com essa aqui. Mas, para não fazer, eu tenho que passar o espaguete aqui, que depois eu... Eu não consigo passar ele aqui, ó. Tá certo? Então, tem que passar ele aqui. Isso que eu estou mostrando para vocês, que depois que eu emendar, não vai ter como ver mais a emenda. O espaguete vai tapar ela. Tá certo, ó. Aí, eu vou fazer a emenda aqui e daqui a pouco a gente volta. Pronto. Aí. Aqui tem uma... Um suportezinho, né? A gente abre aí para poder tirar o resistor. Depois a gente deve enrolar ele aqui... Procurar o meio certinho, né? Do... Do... Do fusível térmico, né? Para poder prender aí. Dar suporte para ficar quietinho no lugar. Tá certo? Então, tá presa aí. Agora, eu vou fechar aqui e a gente vai testar. Uma coisa que eu percebi aqui, que eu não estava desligando. Ó. Aí, o que eu fiz? Eu peguei e dei uma pressãozinha aqui, ó. Tá vendo? Nessa molinha. Nesse suportezinho para baixo aqui, tá certo? Deu uma pressãozinha para baixo. Agora, ele voltou a desligar. Olha só que vejo. Ó. Tá desligado. Eu vou rodar aqui, ó. Olha lá. Tá certo? Ó a palhetinha, ó. Ó. E ele tá desligando agora no zero grau certinho. Quer ver? Aqui, ó. Zero grau, né? Quer ver? Ó. Tá vendo? Instalou. Ó. Tá certinho aí. Então, ficou regulado. Tá certo? Vou fechar agora. Prontinho. Tudo fechado aqui. Já no lugar. Liguei ali na régua ali, né? Tá certo? Vamos ligar aqui para a gente ver. Aí. Ligou. Cadê o LED desse negócio, hein? Acho que tá com o meu contato aqui, ó. Pera aí, deixa eu... Meu contato naquela conexão ali, ó. Ajeitei lá. Vamos ver aqui agora. Se liga. Pronto. Tá certo? Ó. Eu não vou... Já tá esquentando bastante aqui, ó. Não vou procurar o medidor de temperatura, porque o vídeo já tá longo, mas vocês viram que resolveu. Tá certo? Então, é um defeito muito simples aí. Ok? Aquela pecinha lá que ama muito, né? Que é o fusível TE. Qualquer coisa aí. Qualquer curiosidade aí. Vocês podem consertar esse defeito aí. Bem baratinho, né? Tá certo? Se você tiver curiosidade, trocar, né? É igual eu troquei aí, ó. Não precisa te chamar... Levar pra uma assistência técnica ou chamar alguém pra olhar, né? Então, vocês mesmos conseguem resolver. Só que tem que ter uma cautela, porque... Quando você estiver ligado na rede aí, né? Energia não é brinquedo. Electricidade não é brinquedo. Tá certo? Então, se não tiver noção, né? Não deve mexer. Ou então... Acompanhado de alguém, né? Que entende. De energia, né? Sabe os perigos e os riscos aí. Tá certo? Tirando disso, se tiver noção, né? Se tiver uma proteção aí, acompanhado de alguém. Se não tem noção, mas acompanhado de alguém. Que tem noção de eletricidade, né? Aí vai conseguir fazer aí, né? Esse serviço aí sem precisar de pagar, ok? Então, espero ter ajudado aí com mais esse vídeo aí. E até o próximo vídeo aí, se o nosso Pai Celestial se nos permitir. Obrigado a todos.